A CIDADE NO BRASIL Além de te abraçar, eu poderia dar uma canção pra te fazer sonhar Seria a voz que diz no seu ouvido, não se proteja da felicidade Pois se você cair, ou não soubendo o que vai dar, a liberdade faz voar Deixa partir na leveza dos bons sentimentos, até que o tempo traga esquecimento Deixa partir, e se for pra voltar, que volte a sorrir Vai ser amor, se um dia já não fosse eu Ainda assim vai ser amor, e renascer no coração que tanto já sofreu Vai ser amor, se um dia já não fosse eu Ainda assim vai ser amor, e renascer no coração que tanto já sofreu Ah, se eu tivesse a palavra certa Uma que vale mais do que mil gestos Além de te abraçar, eu poderia dar uma canção pra te fazer sonhar Seria a voz que diz no seu ouvido, não se proteja da felicidade Pois se você cair, ou não soubendo o que vai dar, a liberdade faz voar Deixa partir na leveza dos bons sentimentos, até que o tempo traga esquecimento Deixa partir, e se for pra voltar, que volte a sorrir Vai ser amor, e renascer no coração que tanto já sofreu Vai ser amor, se um dia já não fosse eu Ainda assim vai ser amor, e renascer no coração que tanto já sofreu E renascer no coração que tanto já sofreu Renascer no coração que tanto já sofreu Olá, Estação Cultura está no ar, nós acabamos de ouvir o som da Ana Lonardi Que faz a música ao vivo do programa de hoje Daqui a pouco a gente conversa com ela No programa de hoje, tu fica por dentro da abertura da oitava edição do Festival Literária Também de uma oficina de percussão que está acontecendo neste final de semana aqui em Porto Alegre E a gente começa falando do concerto de hoje à noite da OSPA É isso, Nilton? É isso, Domício, hoje à noite a OSPA estreia a série URGS 2015 E é um concerto com a participação do Coro Sinfônico A apresentação vai contar com o solista Antônio Del Claro E a gente recebe aqui no estúdio a Sofia Decutes, nossa colega Da Rádio FM Cultura Especialista em Música Erudita Tudo bem, Sofia? Tudo bom, Nilton Como vai ser o concerto de hoje? Pois é, o programa do concerto de hoje é bastante incomum Porque ele abre com uma obra de um compositor russo, Sergei Rachmaninov Que viveu entre 1873 e 1943 É a transição do século XIX para o século XX Depois ele apresenta uma música de Nino Rota, compositor italiano Que fez várias participações no cinema também Mas ele teve formação clássica no Conservatório de Milão E depois, na segunda parte, então, a obra de um brasileiro O compositor Francisco Mignone, que nasceu em 1897 E que foi muito importante naquele momento do modernismo brasileiro Ele é paulista, filho de um italiano Estudou na Itália, foi aluno de italianos aqui no Brasil E São Paulo, naquele momento, era totalmente italianizada Mas aí, Mário de Andrade escreveu um texto Teorizando sobre a importância de se buscar raízes musicais brasileiras Para a música, para os compositores se desenvolverem E aí, isso teve uma repercussão muito grande entre os compositores E Francisco Mignone passou a se voltar para a música de raízes africanas Ele foi um dos poucos, porque, em geral, os compositores buscavam as raízes indígenas E ele buscou as raízes africanas e compôs muitas obras Nessa linha, se tornou famoso como nacionalista Era um momento da história da música brasileira Sofia, dois destaques da noite de hoje É a participação do coro sinfônico e também o solista Antônio Del Claro Isso, o Antônio vai tocar no concerto Nino Rota, na primeira parte E o coro do sinfônico da OSPA vai participar da segunda parte Da música de Francisco Mignone, Maracatu de Chico Rei Que, segundo o próprio maestro, é uma música que exige muito do coro Porque todas as vozes cantam no registro mais agudo possível Desde o baixo até as sopranos, não é? Então, eles vão ser bem exigidos Legal, Sofia, muito obrigado pela tua participação aqui na Estação Cultura E lembrando, então, que a OSPA, o concerto da série URGS Acontece hoje, 8h30 da noite, lá no Salão de Atos da URGS Na Avenida Paulo Gama, 110 Quem quiser acompanhar o trabalho da Sofia, lá na Rádio FM Cultura Nos programas clássicos da manhã, sempre das 6h às 8h De segunda a sábado E ópera da semana, no domingo, 10h da noite Lá na FM Cultura, 107,7 E começou nesta segunda-feira, com um bate-papo no Bar Ocidente A oitava edição da Festa e Poa Literária Nós conversamos com o homenageado desta edição, que é o Vitor Ramil Confira São diversas atrações que envolvem mais de 50 convidados para divulgar a produção contemporânea no Festa e Poa Literária E busca trazer autores consagrados e novos, não só de literatura, mas também de cinema e música Chegar na oitava edição é já meio que comprovar que o evento está ganhando um fôlego e está se sustentando O Festa e Poa está se tornando mais estruturado e mais acessível As pessoas estão conhecendo mais E este ano é um ano diferenciado também, porque uma parte da programação, que é uma programação longa, de oito dias Vai ser muito voltado para a música, tendo a ver com a presença do Vitor Ramil, homenageado desta edição Então, livros sobre a obra dele, vai ser lançado Oficina, que vai trabalhar parte musical e poética e que vai fazer uma relação com a obra dele Uma mesa de debates com o Juarez Fonseca e o professor Luiz Rubira, que estudou a obra do Vitor também A presença do Júlio Reni, do Vander Wilder também Um bate-papo entre o compositor Felipe Elizalde, o anfitrião Ismael Canepelli e o homenageado Vitor Ramil Marcou o começo da oitava edição da festa Ramil, além de cantor e compositor, tem três livros de ficção e um ensaio publicados Eu tenho uma ligação com o Vitor que vai além da literatura Tenho um afeto muito forte por ele, então para mim é muito bom ter o Vitor como um amigo perto E a gente se conhece muito de mesa Eu conheci o Vitor na mesa da Jornada Literária de Passo Fundo Que o Luiz Augusto Fischer nos colocou na mesma mesa e a gente se aproximou Depois teve uma mesa na Faculdade de Arquitetura da URGS Onde também a gente falou sobre estética do frio e arquitetura E hoje aqui, então, é muito importante esses eventos Assim como o Festival que o Fernando produz, enfim Porque permite que a gente que cria, converse, troque Então ser anfitrião, nesse caso, é o máximo Me comove muito, né? E sabe que é uma das primeiras coisas que eu estou fazendo Acho que a primeira coisa que eu faço em Porto Alegre Desde que eu voltei da Europa, de Barcelona Fiquei sete meses longe E nada, eu sei que eu vou estar aqui hoje entre um monte de amigos De gente super interessante, sabe? Acho que a FestiPo é um dos eventos mais legais, originais de Porto Alegre O Fernando é um cara 100% Então, fico muito feliz de ter se lembrado E de, enfim, espero poder retribuir e contribuir, né? Eu falo muito do ponto de vista do autor, né? Porque eu conheci a FestiPo já como autor convidado E desde então eu sinto que toda vez que rola a FestiPo É a chance de, como autor, eu encontrar amigos Conhecer gente nova, formar parcerias Trocar referências Então é onde a gente cresce, sabe? Onde o terreno fica fértil, assim, para que novas obras nasçam, sabe? É desse tipo de evento que nasce obra E que a gente começa a entender o caminho da arte Para o meu mundo, assim, né? Eu transito entre essas duas coisas E eu acho que também o Fernando Que é o cara que idealizou a FestiPo Ele é um cara idealista, né? O próprio festival E eu me vejo assim também Então eu me sinto muito identificado com o espírito da festa toda Neste sábado começa aqui em Porto Alegre Uma oficina de percussão com o Marcelo Armado O objetivo é valorizar a cultura brasileira Através dos ritmos, gêneros e sotaques do país Tudo bem, Marcelo? Seja bem-vindo à Estação Cultura Mostrar esses ritmos brasileiros De uma maneira sucinta, assim Tipo, não é tão fácil, assim Porque são muitos ritmos Como é que tu acaba trabalhando isso, Marcelo? É, tem que sintetizar Boa tarde Primeiro, tem que sintetizar os ritmos, né? A forma de passar Porque nós temos Dezenas de ritmos brasileiros E a ideia dessa oficina, na verdade É trabalhar o corpo humano E alguns instrumentos industrializados Membranofones, como o pandeiro, por exemplo Que é um instrumento que é uma bateria de mão, né? Podemos mostrar diversos ritmos E utilizando os métodos também Já que dá o Croze Que é um grande ensinador E o Orfe também O método Orfe também A partir desses métodos Tentar sintetizar Em dois meses Acredito que muita gente vai sair tocando Pelo menos o básico De alguns ritmos, né? O básico, é com isso Antes de tu entrar aqui Estava pensando se entrar Com um instrumento ou sem instrumento Ali a gente tem Uns vídeos teus Do Caminhos Percussivos, é isso? Caminhos Percussivos Caminhos Percussivos Que é um trabalho que você já desenvolve Há algum tempo Mostrando algumas passagens De alguns ritmos Tradicionais brasileiros, né? Exato Como o maracatu O jexá O samba E suas dezenas de estilos, né? Então a gente vai tentar trabalhar Nesses dois meses Na Cordas e Cordas Alguns ritmos brasileiros A partir do corpo humano Principalmente Utilizando o método O passo também Que é muito importante Para quem A dificuldade de ritmo Rítmica, né? Então Espero todos lá No sábado Era uma coisa que eu ia falar Tipo Antes tu entrasse Entrar com um instrumento Ou não O Marcelo acabou trazendo Um pandeiro para cá Mas se não tivesse instrumento Estava com um instrumento também Porque a própria Pensão Um desses métodos Pensam o corpo Como instrumento também O profissionista também É muito válido isso, né? Exatamente Que é o método do passo Que o Lucas Chavata Um carioca Desenvolveu E esse método Está no mundo todo Já em dezenas Centenas de universidades Escolas Onde ele trabalha A partir do De passo Que não marcha Conta Um Dois Três Quatro Ele vai desenvolvendo A cada Momento Uma forma De bater a palma No um Às vezes no dois Ou no um Dois Às vezes Então Utilizando pausas Mas de forma Bem fácil Para quem A percussão Está na vida das pessoas No dia a dia Então pode pegar Qualquer pessoa De qualquer nível De aprendizado Que já tenha Contato com outros instrumentos Ou que não tenha Como é que é Inclusividade Para músicos Não músicos A partir de doze anos Acredito que Conseguimos Desenvolver Fazer Com que a pessoa Toque Algum instrumento Ou tenha já Noções de ritmos A gente tem uma aula Inaugural Nesse sábado Queria que tu falasse Que qualquer pessoa Pode chegar lá Tem que marcar alguma coisa Como é que funciona Para fazer essa primeira aula Antes de iniciar Efetivamente o curso A primeira aula O Cordas e Codas Tem um e-mail Cordas e Codas Eventos Arroba Gmail A partir do telefone Que agora Não tem Mas A gente tem aí Mais Faz a inscrição A partir do e-mail Com o nome Com o nome completo E aí Faz essa primeira aula Inaugural Gratuita E após Temos mais Quatro encontros Certo Obrigado Marcelo Parabéns pelo trabalho Então olha só Anota aí então A oficina de percussão Do Marcelo Amaro Começa no sábado Na escola Cordas e Cordas Aqui em Porto Alegre Certo? Bom Estação Cultura Vai por um rápido intervalo É bem breve Bem rapidinho Mas a gente vai Com mais música Música Dana Nonardi A gente já volta A gente já volta Estudir De me perder Deixa de papo O meu silêncio Pode te guiar Deixa de papo E me escuta Ouve o meu corpo E se for loucura Porque a razão Também se perde E se for loucura Sem te dizer Será que você não percebe Eu te quero Direta e simples assim Se o meu corpo Cala pra testar O seu limite É meu convite Eu te quero Direta e simples assim Se o meu corpo Cala pra testar O seu limite O que você Foram divulgados Na manhã desta terça-feira Os curtas nacionais Selecionados para o 43º Festival de Cinema De Gramado São 15 curtas De 7 estados Diferentes O festival acontece Entre os dias 7 e 15 de agosto Confira agora Os selecionados O dia mais triste Quanto fé que é meu marido Me viu Bom dia Pra eles é mais livre Tem mais acesso Do que a gente Fala que Quer tirar a gente daqui Porque eles olham lá Tem uma visão Tem essa visão Mas a gente é ser humano também Bruno, vem dar um beijo na bar Vem Tá com vergonha Tá sem ele, né? Meu nome é Felicia E o seu? Eu sou Salah Raul Farigal O que? O que é isso? Você tá de brincadeira, né? Vai ficar de castigo Sai daí Mais de 60 anos Que eu vejo cinema Quando eu resolvi Controlar as coisas Que eu via Eu já tinha perdido Muita coisa pra trás Quer botar o teu carro Numa rua como essa? Não Você pega um taxista Até pra abrir o olho Mesmo do que acontece Porque é um termômetro Nós somos um termômetro Da sociedade Aos oito anos Eu vi pela primeira vez A capa de uma revista De homem pelado A parte mais alta Da banca de revistas Da parada Onde eu pegava ônibus Pro colégio Pegar tudo que faz sucesso Joga no seu filme Tipo assim, sexo, né? Tem que ter sexo Bota duas mulheres pegando Bota policial Bota ação Bota aventura E bota um ninja Tá tudo bem com o senhor? Você quer saber mesmo? Então vou te ver E a nossa música ao vivo de hoje Com a cantora Ana Lunardi Que faz uma série De apresentações do show Não se proteja Da felicidade Dentro da turnê De lançamento Do seu DVD Sejam bem-vindos Tudo bem? Muito obrigada Tudo jóia Aproveitar já que sejam bem-vindos A apresentar Na percussão Bateria e percussão Rafa Marques E no piano de calda Maravilhoso O Luiz Mauro Filho Que legal Muito obrigado Pela participação Bom, e os guris Estão contigo Nesse DVD também Aproveitar Aqui e mostrar O Maurinho não Nesse DVD Mas em todos os outros Né, Maurinho? E o Rafa sim É o Ana Lunardi ao vivo No Teatro de Câmara Túlio Piva Vai estar à disposição Do público E também Está à disposição No meu site analonardi.com.br Nesse show Você faz um apanhado De músicas Sim, sim Esse show Tem várias músicas antigas Quer dizer, antigas Minhas Que o público já conhece Que foram apresentadas Nesse DVD E também tem várias Músicas novas Como a Não se proteja Da felicidade Que dá título Ao show E que é um samba Super alegre Assim Em parceria com Alandias Castro Eduardo Pita E Rodrigo Allende E tantas outras Bom, também É uma parceria Com o pessoal Que está produzindo Ou está escrevendo Novos compositores Aqui da cidade também Sim, sim A gente tem um grupo Muito unido De compositores Que somos nós quatro O Alain Eu, o Alain O Eduardo Pita E o Rodrigo Allende Compos também Com o Mário Falcão Tem duas músicas No show Em parceria com ele E tem uma com Com o Rodolfo Bittencourt Também Do samba grego E também tem uma Com o Rodrigo Panassolo Que agora está radicado Em São Paulo Mas também é Compositor gaúcho Um grande Rodrigo Namorado Marido 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 Gisele De Sante Que é outra Grande compositora E amigona Ana, vamos por favor Com mais música Vamos lá Então essa é Sexy Antagonista Você Que ainda me lembro Andava à noite Procurando bares cheios De nada E quer fazer o mesmo de mim E quer fazer o mesmo de mim É toque, toque, sentimento Que esse rec samba Do time voa Na beleza É a noite É a noite Você que até pensava que eu iria acreditar Na sua lábia manjada Ideias limitadas não falam sobre nada Como pode acontecer Não ver que o meu ser não é ínfima A matéria que se usa ou se consome É só figura o que te importa Opinião não te interessa Não ver que aprendizado nessa vida Nessa vida é promessa Deixa o meu samba te levar Arrelaga esse gosto estreito Pra encontrar um pouco mais de verdade E dança ao compasso lento Deixa que esse rec-samba do Tim Segue-se antagonista Segue-se antagonista Segue-se antagonista Excelente, Ana Lembrando, então, que o show da Ana Alnard se apresenta em gravata aí, amanhã, no Teatro do Sesc, no dia 13 de julho em Rio Grande e depois vai pelo Brasil afora. É dia 10 de julho em Rio Grande, agora em gravata aí na quarta-feira às 20 e 30 e todos convidados, a gente vai adorar a presença de todos. O teatro é grande e a gente quer lutar aquele lugar, então, por favor, compareçam. E o DVD vai estar à disposição também, vai ter um time incrível de músicos contando com o Rafa Marques, com o Luiz Moro Filho e na direção musical Edu Martins, contrabaixo. E vai ser muito bacana, muito especial. E está vindo por aí o teu CD, né? O teu álbum duplo, mas isso aí é assunto para outro dia. Quando ele estiver na mão. Legal. Bem, a Estação de hoje fica por aqui com mais Ana Alnard, a gente se vê, então, na próxima edição. Tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada, obrigada pelo convite, pelo espaço. Então, a gente vai fazer uma última música, Perdoar, parceria minha com Alain Dias Castro, Eduardo Pitta e Rodrigo Allende. Por mais intenso que seja o que sinto, eu já consigo dizer eu te amo. Sem desculpas, nem culpados, perdoei. No fim de um livro que já foi escrito, eu te ofereço uma página em branco. O alívio do passado, perdoei. Eu fiz as pazes com o mundo, minha guerra acabou. Respeito sua batalha, vai amanhã, mas saluto por amor. Eu fiz as pazes com o mundo, minha guerra acabou. Pra derrotar o orgulho, vai amanhã, vence quem já perdoou. Me procuro em seu olhar, me coloco em seu lugar, perdoa quem não perde por se dar. Me renova em seu lugar, me renova em seu lugar, perdoa quem não perde por se dar. Eu fiz as pazes com o mundo, minha guerra acabou. Respeito sua batalha, vai amanhã, mas saluto por amor. Eu fiz as pazes com o mundo, minha guerra acabou.